Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Pastor Eliseu Rodrigues. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 O mesmo Senhor descerá no céu com alarido, som que ninguém discerne, som pro mundo, com voz de arcanjo, despertamento pra Israel. Tem gente que fica cantando, Miguel tá aqui, receba o toque de Miguel, tu não aguenta o toque de Miguel não, irmão. Que negócio de Miguel tá aqui, Miguel tá lá, proteger Israel, irmão. Miguel tem o que fazer, Miguel tá aqui, Miguel tá ali, tá a nadar não, larga de mentira. Então, voz de arcanjo, despertamento pra Israel. Alarido, um som que vai despertar o mundo. E trombeta de Deus, peraí. Se o alarido é pro mundo. Se a voz de arcanjo é pra Israel. A trombeta é pra quem? Deixa eu fazer uma pergunta pra quem é Bíblia. O Espírito que está em nós, veio de quem? O Espírito Santo que enche a gente, veio de quem? A trombeta que vai tocar é de quem? Combinou, aleluia. Quando a trombeta tocar lá, o Espírito vai dizer aqui, eu conheço esse som. Eu conheço esse som. Aí, irmão, quando tu pensar em falar em língua estranha. Quando a lágrima começar a rolar, tu já foi. Brevemente vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo mudo Aquele povo era lúdico Eu não quero cantar isso Eu quero estar lá fazendo barulho Mas é os desviados cantando Onde está que não se vê Alguém Vai dizer nesse momento Glória a Deus Glória a Deus Fica em pé O que é que eles vão dizer? Aquele povo Foi Mas fala pro vizinho Nós voltamos Nós vamos voltar, irmão Aleluia Aleluia Aquele povo Alexandre Aquele povo Qual é que eles vão se IT Até Para dizer nesse momento Não tem mundo Tem mundo Só pragar T들 Amém.